Olá galera que acompanha o nosso canal, sejam bem-vindos aí ao Anderson no Japão O nosso tema de hoje é elegibilidade e visto Como foi o nosso processo por completo, o tempo de duração e todos os trâmites Com certeza esse vídeo vai ser muito útil para vocês que são nessa situação Mas antes de mais nada pessoal, não se esqueça, curta nosso vídeo, compartilhe e se inscreva no canal Que isso é muito importante para a gente Bora lá! Vamos ver então Olá galera! Chegando mais um vídeo aí para vocês direto do Japão O nosso canal aí, Anderson no Japão Já deixa o dedo no like Ativa o sininho aí Se inscreva no canal se você não é inscrito ainda Nos ajude a estar divulgando o trabalho aí Para estar dando mais gás, para a gente estar fazendo mais conteúdos novos Estamos aqui hoje na Praia de Oda Em Shimane Ken Fica uns 10 minutos mais ou menos da minha casa Espero que vocês aprecia a paisagem porque esse vai ser o cenário do nosso vídeo de hoje Vamos lá então pessoal, não esquece, curta, compartilhe, comentem e se inscreva no canal Anderson no Japão Aproveitando esse cenário aí, a gente vai estar falando para vocês hoje sobre visto Tudo que a gente é o que aconteceu comigo, é a minha opinião, é a minha opinião, é o que eu acho, é o que eu penso Com certeza com outras pessoas é diferente Hoje eu vou estar falando para vocês sobre o meu visto, sobre como eu consegui o visto Não foi tão fácil, foi um pouco difícil, né Até porque a gente é do Paraná e no Paraná a gente precisa de elegibilidade Então para a gente tirar a nossa elegibilidade e o nosso visto foi uma guerra Pessoal, demorou muito, foi muito complicado E eu vou estar falando para vocês agora como foi o nosso processo de elegibilidade e visto e chegada aqui no Japão A gente está aqui no Japão, acabou de fazer um mês, né Quem está vendo o nosso canal aí, já está acompanhando, já sabe que o primeiro vídeo que eu postei há 15 dias atrás, né Então o primeiro contato que a gente teve com a agência foi em março de 2017 A gente foi lá pesquisar, perguntar o que precisava, o que fazia para ir para o Japão Que era a nossa primeira vez, então a gente não sabia, né A agência passou uma lista de documentos para a gente correr atrás e voltar lá Até que a gente providenciou a documentação toda exigida e voltamos lá depois de um mês mais ou menos Aí eles perguntaram sobre o passaporte e a gente ainda não tinha o passaporte Então a gente fez a inscrição na Polícia Federal, a gente pagou as taxas, tudo Quando estava para ser chamado, quem estava aí no Brasil lembra que o ano passado deu aquele problema Com o passaporte que a Polícia Federal ficou sem emitir, uns dizia falta de verbas, outros diziam outras coisas Por N motivos a Polícia Federal não estava emitindo os passaportes, então a gente teve que esperar também O que atrasou aí em quase dois meses o nosso processo, né Assim que a Polícia Federal voltou a trabalhar, começou a chamar as pessoas, a gente já teve que esperar mais quase um mês Então só de passaporte a gente demorou quase quatro meses, né Quando terminou, pegou o passaporte na mão, a gente voltou lá na agência, entregou o passaporte para eles poderem dar andamento E começar a nossa elegibilidade, né E com isso já chegou agosto, pessoal, finalzinho de agosto mais ou menos Aí a gente teve que pedir novamente os antecedentes criminais Porque demora só três meses, né, o prazo de validade O da Polícia Civil até que sai rápido, em torno de dois a três dias Mas o da Polícia Federal, no meu caso, por se tratar de um nome muito comum Eles não emitiam pela internet Então toda vez eu tinha que estar indo lá no posto da Polícia Federal Para pedir o antecedente criminal O que demorava em torno de quinze a vinte dias Para atrasar mais o nosso processo, né Aí quando eu peguei o antecedente criminal Que a gente juntou mais um papel que faltava, algumas coisas Levou para a agência, que a documentação toda chegou aqui no Japão Já deu quase no final de novembro Então, para vocês verem, olha o tempo Só para a gente estar mandando a documentação para o Japão, hein Do começo de março até o meio, mais ou menos, de novembro Mas esse atraso não é normal, não, né Na maioria dos casos isso não acontece Aconteceu com a gente por conta aí da Polícia Federal Por ter interrompido a entrega dos passaportes Por ter vencido, né Uma vez os antecedentes criminais das outras pessoas E são bem mais rápido, com certeza, né O nosso caso é que demorou um pouco mais por conta disso Chegando a documentação aqui no Japão Teve que pedir para o primo da minha esposa, né Fazer a documentação aqui E assinar o papel da elegibilidade, né Que tem que ser um parente que faça Aí todo mundo dizia para a gente Ah, vocês não vão conseguir Vocês não vão conseguir porque ele é primo Porque ele é primo e primo não dá Realmente, primo não faz mais para casal Né, a agência até falou Talvez não vai dar certo Sua esposa vai ter que vir sozinha Por outro lado, outras pessoas diziam que dava Mas a gente tentou mesmo assim Aí o despachante japonês disse assim Aqui do Japão disse Não, na região de Tóquio O primo ainda consegue fazer para o casal Se você tiver algum primo perto de Tóquio, né A gente consegue fazer sim E foi que aonde a gente daí correu atrás Perguntou para os parentes lá do Brasil, né Eu perguntei para o meu compadre, para a minha comadre Se tinha algum parente aqui perto de Tóquio, né Aí o meu compadre disse Minha comadre, ah, tem meu cunhado lá Vamos tentar falar com ele Aí por intermédio lá da minha comadre e do meu compadre Falaram com o irmão deles, né Que está em Guma E conseguiu fazer para o casal, né Tentar fazer para o casal em Tóquio Aí a gente falou assim Agora está tudo bem Deu a entrada no começo de dezembro Daí falou assim, agora sai, né Quando foi ver, pessoal Chegou em fevereiro Fevereiro já a documentação Dentro da imigração E não saía, não saía A gente agoniado Já estava querendo desistir Achando que não ia dar certo, né A despachante, a agência Entrou em contato com a gente Dizendo que precisava Novamente dos antecedentes criminais Aí eu perguntei Mas por que? Se já está lá, né Uns diziam que quando está dentro Não tem problema vencer Outros diziam que não Aí eu questionei a despachante, né A despachante disse Bom, se eles estão pedindo É porque precisa, né Anders Mais uma vez Fomos providenciar Antecedentes criminais Como vocês sabem Da polícia civil Saiu em dois a três dias E o meu da federal Eu tive que ir novamente No posto da polícia federal E pedir Demorou 20 dias de novo Aí eles mandaram de novo Para cá, para o Japão Os antecedentes criminais, né Quando foi em março, abril, maio Começo de maio Eu já tinha falado Olha, eu não vou mais não Eu vou desistir disso aí Porque, meu A gente está mexendo Desde março do ano passado Já fez um ano e pouco, né Já estava desanimado Já vendo as pessoas Saírem 30 dias 40 dias E o nosso já tipo Dentro da imigração Desde novembro, né Já muito tempo Aí quando a gente pensou Dia sete, oito Nove de maio Já de dois mil e dezoito O despachante pegou E deu uma notícia Para a gente Ó, saiu a elegibilidade Aí a gente pensou E agora? Como vai ser, né Aí chegou no Chegou a elegibilidade A gente mandou Para o consulado Lá em torno de Dia vinte Vinte e cinco de maio Para o consulado De Curitiba Que a gente tinha que ir A primeira vez lá, né Porque quem vem A primeira vez Tem que fazer uma entrevista No consulado, né E a gente foi Para essa entrevista No dia dez De agosto de dois mil e dezoito Né Com a elegibilidade Já vencida A gente, né Quando vai Vem pela primeira vez Para cá, né A gente tem que Fazer a entrevista No consulado Pelo menos lá no Paraná Em São Paulo Outros estados Não sei como funciona No Paraná é assim E a gente foi Para essa entrevista E saiu Quando foi dia catorze Deram a resposta Que o visto Tinha sido aprovado, né A gente pegou O visto em mãos Depois de um dia Foi na agência Para poder marcar A passagem Aí a agência Disse para a gente Assim, olha O negócio é o seguinte Aquela vaga Que vocês tinham lá Não vai ter mais Né Que a gente ia Para a Murata De Fucui E a empreiteira Disse que não tinha vaga Que ia ter que esperar Queria botar a gente No Bentoiar Ou na Autopeças Em outra cidade, né Aí para ganhar menos Alegou um monte de coisa Lá querendo mandar a gente logo Aí minha esposa Pegou e falou Não A gente não vai aceitar Porque não é assim Que funciona Prometeu uma coisa Vai ter que cumprir, né Aí eles pensou Bateu o pé A gente também Minha esposa também Quando foi uns quatro dias depois Eles Disse para a gente Olha Tem uma vaga Com outra empreiteira Para Shimane, né Para a Murata também De Shimane Se vocês quiserem Ir para lá A gente já pode Fazer, né Ah, vamos ver então A gente pensou Viu a proposta E aceitou Isso foi Chegou daí já No dia sete de setembro Feriado Quando chegou No dia sete de setembro Feriado Eles disseram Olha, vocês vão estar embarcando Dia dez Segunda-feira Meu Deus Daqui três dias Aí a gente pegou Já estava, né Correu Arrumou as coisas Fez Não deu tempo De fazer nada A gente pegou Montou no avião E veio para cá, né E aqui estamos, né Já fez um mês A gente está Quer agradecer também Porque A gente está trabalhando Pela avança Tudo o que prometeram Para a gente Cumprir, né Nos deram Um apartamento Novo, né Perto da fábrica O que prometeram Para a gente Aí no Brasil Eles cumpriam tudo Sei que tem Várias pessoas Que dizem Que as empreiteiras Não cumprem Mas No meu caso A gente não tem Nada que reclamar Tudo o que foi Proposto Para a gente Tudo o que foi Acertado no Brasil Eles estão cumprindo Sim E se não cumprir Também a gente Vem aqui falar, né Mas graças a Deus Estão cumprindo Direitinho, né Quero dizer para vocês Que está Desanimado aí Que às vezes A elegibilidade Está demorando Quarenta dias Cinquenta dias Pessoal Não perca a esperança Mantenha o foco O seu planejamento Que tudo vai dar certo O nosso demorou Um ano e sete meses O processo completo Mas saiu Graças a Deus A gente está aqui hoje Está trabalhando Está começando A aprender A fazer o serviço Começando a fazer As nossas coisas Não desista Tenha fé em Deus Tenha fé mesmo Assim Coloque na mão de Deus Que tudo que é de vocês Vai vir Nada que é de vocês É perdido E tudo que é conquistado Com suor Com esforço Com certeza A gente dá mais valor A gente reconhece Hoje a gente dá Nosso sangue aqui Porque a gente sabe O quanto foi difícil Como eu falei Em outros vídeos De regras De disciplina A gente está tentando Se adequar A tudo isso Porque a gente sabe O quanto foi difícil De estar aqui Então a gente não quer Cometer falhas E estar perdendo Essa oportunidade Né pessoal Esse vídeo É um vídeo Assim Do nosso caso Do que aconteceu Com a gente Com certeza Com outras pessoas Foi diferente Mas o nosso caso Foi esse Um ano e sete meses A nossa batalha Graças a Deus Estamos aqui Podemos desfrutar Dessa paisagem Maravilhosa A gente não pode Entrar na água Aqui que está Fora de estação Diz que está Cheio de água viva E agora vai entrar O inverno também A água está Bem gelada Mas com certeza No próximo verão A gente vai poder Estar vindo aqui Desfrutar Desse marzão Gostoso Maravilhoso Pessoal Obrigado para você Que assistiu Não se esqueça Mostre esses vídeos Para as pessoas novas Para quem está Com dúvida De elegibilidade De visto Demora mesmo Demora Tem casos Que é complicado Mas sai Porque eles fazem Uma análise Bem feita Dos documentos Eles não querem Fraudes Não querem casamento Por contrato Então tenha paciência Entregue na mão de Deus Que já já Vocês que estão Dando entrada Vai estar aqui no Japão Correndo atrás Do sonho de vocês Obrigado pessoal Não esqueça De curtir nosso canal Se inscrever Nosso canal Ativa o sininho Compartilha Nossos vídeos também Não esqueça Anderson no Japão Obrigado pessoal E boa sorte